Esta é a casa da Vonésia. Ela fica localizada na rua Ilineu Trevisan 190, no centro da cidade. O empreendimento da atriz andradense Rita de Cássia Venturelli é muito criativo e oferece uma série de atividades gratuitas. De acordo com a idealizadora, o projeto surgiu depois de uma perda irreparável. A morte de seu filho mais velho, que era um amante da leitura e das artes. Eu perdi o meu filho e fiquei meio sem chão, meio sem saber o que fazer. E aí eu vim aqui para essa casa, que sempre foi a casa da minha família, foi a casa que eu cresci. E que eles viveram o tempo todo e eu ficava angustiada com a casa abandonada. E aí, no meio das minhas insônias, eu tive esse insight. Eu posso transformar a casa da minha família num centro cultural. Um centro cultural na intenção de resgatar o jovem, de ouvir ele, de dar possibilidades artísticas. Tem um espaço onde ele se sinta bem, se sinta protegido e que também ele possa aprender coisas que possam vir a ser o futuro, o trabalho deles no futuro. A casa, que estava praticamente abandonada, precisava de uma reforma geral, que foi desde a troca do teto até a reestruturação de todos os cômodos. Rita fez uma parceria com os grupos de teatro da cidade, músicos, grafiteiros e artesãos. Eles ministraram aulas para as pessoas da comunidade. E aí veio a coisa mais importante, que foi o teatro, que vai ter o nome do meu pai. Já que o projeto é Casa da Avonésia, que era minha mãe, o meu pai era cantor e ator, o teatro vai chamar Edivino Venturelli. Então, nós temos um galpão bem alto para poder ter aula de circo, porque vai ter trapézio, corda indiana, tecido, malabares. Porque vai ter aulas de arte marcial e o carro-chefe vai ser as nossas aulas de teatro, circo, contação de história, desenho, pintura. É um espaço aberto para as artes, né? Já está em funcionamento na casa a Biblioteca Rodrigo Venturelli Vargas, que possui um acervo muito interessante. Porque o meu filho era um menino curioso, inquieto, amante da leitura, dos livros. Então, não tinha forma de homenagear ele, melhor que não fosse com uma biblioteca. E o irmão dele, o irmão mais novo dele, o meu caçula, é o bibliotecário. E já é uma pessoa que está aprendendo uma profissão. Ela é uma biblioteca em construção, portanto, a gente está aqui para receber doações de livros. A Casa da Avonésia é ampla, com espaços destinados para todos os cursos, que serão oferecidos por profissionais de andradas e também de outras cidades. Então, nós temos aqui essa sala, onde tem essa televisão bem grande, e vai ser a nossa sala de vídeo. Então, se a gente está trabalhando com teatro de sombras, a gente pode fazer uma pesquisa. Além dos professores aqui de andradas, professores que eu vou trazer de São Paulo, de outros lugares, a gente tem um mundo inteiro na internet agora para fazer essas pesquisas. Tem, inclusive, o filme da Avonésia, que a minha mãe, com 92 anos, fez um filme, média-metragem, que a gente vai passar aqui. O quarto é para edição de vídeo, para gravações. Esse outro quarto é o quarto do teatro e do circo, onde é o nosso camarim, onde fica um material. Aquele quarto maior ali é o quarto onde já tem algumas antiguidades. Uma máquina de costura cinja muito antiga, um guarda-roupa muito antigo, e nós vamos ter exposições. Onde era a cozinha, tem uma mesa grande para pesquisa, para estudos. E aí, saindo na parte fora da casa, tem o palco. Esse palco, ele tem a função de ser um palco italiano, porque todo esse galpão é um teatro italiano. Mas se você vira em cima do palco, você faz com que o quintal e a varanda da casinha que tem lá fora, sejam um teatro de arena. E tem até um chalé que foi feito para ser um cenário também. Você que valoriza a arte, a cultura e as mais variadas formas de entretenimento, está convidada a conhecer a Casa da Vó Nésia. Essa casa está de braços abertos. Inicialmente, a ideia era receber o jovem com depressão. Mas, com isso que nós estamos vivendo, a depressão generalizou, não é? Então, essa casa é para adultos, para jovens, para criança. E ela tem uma vocação educacional. Eu tenho uma formação de teatro, de rádio, TV e vídeo, mas eu sou formada em pedagogia também. Então, eu vejo que os pais estão sem saber o que fazer com as crianças na idade de alfabetização. Então, a gente quer aqui, através de contação de histórias, de jogos didáticos, ajudar esses pais e os professores também, de forma lúdica, você passar os conteúdos que elas estão perdendo nesse momento. Então, essa é uma casa dedicada à educação e à cultura de Andradas e região. Ao sonho de Bonésia, nada passa, nada escapa. Ela sabe quem é quem, pois enxerga a nossa alma. Lá na rua, todo mundo gosta de ir na casa dela. Ela gosta de aprender, ensinar de forma bela. Coração gigante em tudo, sempre aponta um caminho. Um amor absoluto, fortaleza de carinho. E aí Amém.